O São Gonçalo e Hap é o festival de cultura hip-hop que põe o início de São Gonçalo em evidência no cenário hip-hop transbêntico. O evento acontece desde 2005 e é composto de apresentação de rap, batalha de figuais e de geôs, performance de DJs e intervenção de garfite. Além dessas atividades, acontecem seminários sobre temas específicos, tendo como contato personalidade da comunidade hip-hop e o centro de produção de vídeo, som, vídeo e imagem em 2011. Grave! A católica será o nosso corpo.